Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo estamos a começar, são para aí 11 da manhã, vamos um pouco ao Magpa, eu em princípio nem sequer vou sequeitar porque estou à rasca das pernas, mas acho que eles vão lá só um pouco. Depois vamos todos para a praia, chilar um bocado, depois vamos a Montjuí, apanhar o teleférico para cima e depois ficamos lá para ver a fonte mágica, que o espetáculo é mais à noite e depois logo se vê, mas basicamente até agora os planos são estes. Portanto, eu apanho-os no Magpa. Vamos agora comer aí um hambúrguer, eu aí a B3, muito feio. Já viemos aqui à praia, está bastante vento e nunca vi as outras assim, parece que nada aqui tem intenção, é isso que fica muito bom. Então já estamos em casa, viemos da praia. Em princípio vamos agora ver a fonte de Montjuí, se é assim que se diz, eu tenho ideia que sim. Era para apanharmos o teleférico, mas fechou por causa do vento. Mas vamos de qualquer das formas de eléctrico e vamos ver a fonte. Mas a grande cena é que eu não apetecia levar a... Como os fones? Estou, acabei de ver com o funicular que acaba às 10h, mas, já, não sei como é que vai nos vem para baixo, mas logo se vê. Chegamos agora ao castelo de Montjuí. Já é boa tarde, e no Iphone parece mesmo que é sinistro, mas é muito chido, muito chido. Tem uns jardins, na Palácio de Belém, pá, e uns canhões. Que é o que me dá ali. Está ali a bandeira. Está ali a bandeira. Cataluña! Nunca viram aquela cena do Jesus a falar espanhol e a dizer, buenas noches, Cataluña. Tipo, mesmo assim, me a falar bem dá mal, é bem engraçado. Sem que vejam bem as arrozinhas ali, só para nós que é gires. Bom, 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 bom. Então, já vimos o espetáculo da Fonte de Montjuí. Muito giro! Muito giro mesmo. feito as minhas coisas favoritas no Interrail e vamos agora só subir mais uma vez lá acima ao pé de um museu nacional de arte da Cataluña, só para ver mesmo a view que lá tem e depois uma coisa muito fixe que isto é, é que tem uma grande escadaria, mas depois tem umas escadas volantes, ou seja... Para pessoas que tentaram dar um grande dólar e que não aguentam as pernas. Exato, eu estou completamente destruído hoje, portanto, via, escadas volantes, that's how it goes. Bom dia a todos! Hoje é o dia finalmente de irmos embora. Puxo finalmente o meu primeiro vídeo a renderizar. Mas já, hoje vamos dar o bazo. Estamos no processo de arrumar as coisas, todos. Quer dizer, todos não vamos dizer bem assim, porque há sempre exceções. Mas pronto, eu também já tenho as coisas arrumadas, foi o que acordou mais cedo. Hoje era para irmos dentro da secretária de manhã, porque só dá-nos a apanhar o comboio de volta para passar por vir na... desculpa, às seis. Mas de manhã acabou por chover, portanto, é a vida. Agora temos a ver como é que vamos fazer com o almoço. A ver se é que é uma da tarde, uma e meia talvez. São duas. São duas, afinal. Portanto, já, vamos ver o que é que vamos fazer. E é isso. Então, olá a todos. Depois de muitas horas, já fomos para a estação de... Estação de... Barcelona. Apanhámos o comboio de Barcelona para Madrid. E em Madrid... Estou-me a rir, eu não devia, mas isto foi muito mal. Basicamente, tivemos a apanhar um metro, porque eram em estações diferentes de Madrid, para irmos para a guarda e literalmente perdemos o comboio por um minuto. Então, estamos agora aqui na estação de Madrid e só há um comboio para a guarda amanhã, à mesma hora. Portanto, muito sinceramente, não sei como é que vamos fazer. Vamos ter de nos desenrascar. Porque vamos passar uma noite em Madrid. E... Ah, é essa a história. Houve também uma cena na Baifatela. Houve um acidente de um autocarro da viagem de finalistas a vir. Em que já houve, pelo menos, um morto. Ah... Não se sabe ainda muito, mas... Foi super... Super mal. Ah... Ainda por cima, era um... Um autocarro da escola... De uma das escolas de secundária da Covilhã, pessoal da nossa idade. Foi... Fuscante. Mas já... Ah... São cenas que acontecem, não é? Ah... Mas pronto. Agora vamos ter de nos desenrascar durante a noite. Vamos ver o que é que vamos fazer. É um dead seat. Se ainda temos de ir onde é que vamos dormir. Porque o comboio só vai ser amanhã às 9h40. Como é que é? Como é que é, meus putos? Um pequeno update. Então... Viemos para Madrid. Querer para apanhar o nosso comboio para a guarda. E perdemos o comboio. Exato. E então... Acho que agora estamos à procura de uma casa de prostitutas. Que é para irmos lá. Ah... Pronto. E é isso. Chau! Boa noite. Boa noite. Catalonia. Boa noite. Catalonia. Castelo. Já arranjámos em um hostel, viemos só ao Mac comer qualquer coisa. Tipico Big Mac. Ok, então já estamos no nosso quarto, e pá, ficámos nós os dois o dia Matilde. Portanto, vós lembrar as literarias italianas, se repararem bem. Roubámos o boi da bombom já. Tem aqui uma foto da Sicília. Sicília? Tem aqui uma foto da Bia, que como está sempre a imitar me vai gravar. E pronto, também tem uma varanda para o mercado que aqui está. E pá, é porreirinho para o preço que foi, ficou 12,5€ a cada um, o que é bem fixe. E pronto, até amanhã. Depois de parar aí umas 7 ou 8 horas na estação, decidimos ir com um pouco mais de tempo para... Pronto, para não haver problemas, claro que foi tempo a mais, mas também estava a chover em Madrid. Não nos apetecia muito andar à chuva, ao passear, estávamos um pouco cansados. Portanto, já, passámos umas horas na estação. Tínhamos wi-fi, tivemos no tele, blá blá, passou o tempo. E agora estamos finalmente no comboio a caminho da guarda. Depois os nossos pais vão-nos lá buscar e vão-nos levar para casa e vai ser finalmente o fim deste inter-rail. Portanto... Finalmente? Estavas com pressa de acabar? Sim. Pá, não, finalmente não foi nessa a intenção. Mas já, vai acabar. Sei. Portanto, boa viagem para mim. O que eu faço para mostrar hoje? Meu Deus. T